Duas milhas na final da ONU meia, bastante urubu. Leopoldo, pode senhor. Delta Quebec, copiou urubu na final da ONU meia. Quebec, ingressão do Mato Vento, ONU meia. Braille, sentia, pode ser atento urubus na final da ONU meia, duas milhas. Pago uísque, bravo uísque. Gravo uísque, frequência livre, boa comando. Não entendi. Gravo uísque, frequência livre, boa comando. Opa, boa, bom final de semana aí, obrigado. Política, desculpa.